Tive uma infância muito feliz, meu pai sempre trabalhou bastante, então a gente tinha pouco contato, mas o tempo que ele estava com a gente, ele brincava bastante com a gente, então tinha aquela alegria. E eu fui crescendo com aquele sonho de também ter uma família, ter filhos, ter um casamento e infelizmente isso se ruiu no momento que meus pais começaram a brigar muito e se separaram. E eu vi que minha mãe passou momentos difíceis e eu cresci já com aquele objetivo de não passar pelo que minha mãe passou. O meu ideal de vida era ser independente para não sofrer as consequências que a minha mãe sofreu na separação. Com 14 anos eu já trabalhava, com 19 anos eu já tinha aberto a minha primeira empresa com a minha irmã. Com 20 anos a empresa prosperou, já estava dando certo, com 22 eu já tinha, com 22 não, com 21 eu já tinha o meu carro próprio, novo, comprei um carro zero, então para mim ali eu estava conseguindo atingir meus objetivos e o meu foco sempre foi esse. E com isso tudo, nesse decorrer de tempo, a minha vida sentimental ela sempre foi um detalhe. Para mim eu era empoderada e para quem olhava também, porque eu tinha empresa, já tinha carro, nessa altura já tinha meu apartamento. Sempre tive relacionamentos, cheguei a ficar noiva também, com 19 anos eu fui noiva. Fiquei noiva para mostrar para minha família que, como eles me viam um pouco como ovelha negra, que já não dava certo com ninguém, falei, não, aqui ó, deu certo sim, cheguei a ficar noiva. Mas eu mesma não queria casar, na verdade, porque eu não amava aquela pessoa. Eu já entrava no relacionamento com uma consciência de que aquilo não era eterno, que aquilo não ia dar em casamento e que ia ficar comigo enquanto para mim fosse bom. E essa busca da felicidade me causava cada vez mais frustração. Eu era tão infeliz que em uma dessas madrugadas eu cheguei ao ponto de ir para a sacada do prédio pensando em me lançar dali. E assistindo um programa, sempre assisti os programas de madrugada, filmes, enfim. Mas nesse dia, quando eu entrei, a TV estava ligada, passando um testemunho. E aí ela falava que para ela tinha tido jeito, que a vida dela tinha sido transformada, vindo num lugar. Até aí eu assisti, achando tudo muito curioso, mas assim, querendo saber mais. E aí falou, ó, vem você também participar, depois que terminou, vem você também participar de uma palestra. E passou o endereço. No outro dia eu comentei com uma pessoa, ela falou assim, olha, Ingrid, é uma palestra. Se bem não fizer mal, não vai fazer. E eu falei, é mesmo. Vamos lá, não custa conhecer. E aí fui com muito preconceito, mas participei daquela primeira reunião. E na primeira reunião que eu participei, eu recebi uma palavra. E aquilo me chamou muita atenção e eu recebi muita força. Para mim foi tudo muito difícil no começo. Apesar de eu gostar das palestras, eu tive que... É como se fosse uma reconstrução mesmo. Eu tive que me desconstruir. Desconstruir todos aqueles estigmas, aqueles pensamentos da mulher empoderada, da mulher que tem que mandar no homem ou que não pode depender do homem. Todos os pensamentos que eu aprendi de forma errada. E muitos que eu formei também de forma errada. Então, essa felicidade, realmente, eu voltei a crer nela. E aí sim, voltando, me reconstruindo, tirando a bagagem, ficando leve, aprendendo da forma correta. Eu fiquei feliz. Eu me tornei uma pessoa feliz. Sem ansiedade, sem pressa. Eu fiz um pedido devido ao meu trabalho. Eu trabalhava na época como repórter. E eu fiz o pedido que me enviassem pessoas para gravarem determinado assunto, determinado tema. Nesse dia, me enviaram algumas pessoas. E entre eles estava o Charles. Eu conheci uma pessoa e começamos a nos encontrar, de vez em quando. E acabou que a gente foi morar junto. Até que surgiu o interesse da gente se casar. Aí fomos do cartório, fizemos toda aquela parte burocrática. Eu queria, naquele momento, já nessa fase da vida, eu queria resolver a minha parte financeira. E com isso eu trabalhava praticamente segunda a segunda. E o relacionamento já não estava tão bem. Estava abalado até por conta de tudo isso. E aí nos separamos. E aí eu segui minha vida. As coisas estavam dando bem na área profissional, porque eu estava ali aplicando muita força. A minha vida sentimental era um nada, era um fiasco. Não era feliz. Eu comecei a pensar que a vida feliz com outra pessoa era algo impossível. Eu cheguei nas palestras a convite de uma pessoa. E eu acabei aceitando até por conta de não ficar fazendo esse convite de novo para mim. Eu queria já atender a pessoa, porque eu não me via em palestra nenhuma. Eu não achava que precisava, precisasse de algum tipo de palestra para me ensinar como ter um relacionamento. Então eu não achava que isso era necessário para mim. Mas quando eu cheguei lá, sentei, comecei a ouvir. Para mim foi um abrir dos olhos. Quando eu vi aquilo ali, eu saí de lá maravilhado. Maravilhado. Já me abriu os olhos assim, de tanta coisa que eu estava fazendo errado. E, ao mesmo tempo, eu já, na hora, já associei. Eu falei, puxa, eu tive esse comportamento errado. Por isso que hoje eu passei uma vida toda dando murro em ponta de faca. A partir daquele momento eu comecei a virar a chavinha. Era um Charles antes e um Charles depois. E as coisas começaram a clarear. Começaram a ficar claras. Muito claras. E aí eu comecei a saborear, experimentar o primeiro Charles de bem com a vida, bem consigo mesmo. Eu comecei a perceber que eu comecei a levar uma vida mais leve. Quando eu resolvi já boa parte das coisas que precisavam ser resolvidas, eu me senti preparado para poder assumir um relacionamento. Foi quando eu conheci a Ingrid. E depois começamos a conversar, nos conhecemos, e muito focados em não perder tempo. Então a gente começou um relacionamento da maneira certa, que é a maneira racional. Tanto é que o primeiro combinado que nós fizemos foi não camuflar nada. Falar escancaradamente as respostas de maneira bem clara. Vamos deixar tudo em tratos limpos. Nós combinamos de nos conhecermos através do livro Namoro Blindado. Então, justamente para não perder tempo, a gente lia o livro juntos. Então nós saímos aos finais de semana, feriado, nós combinamos também de aproveitar todo o tempo que não fosse o tempo que estivéssemos trabalhando para nos conhecermos e para nos conhecermos de maneira inteligente. Quando a gente terminou o livro, aos três meses de namoro, então a gente decidiu ali ficar noivo. Ele me pediu em noivado um dia depois do término do livro. Só que ele já me pediu em noivado e casamento. Eu até falei, puxa, né? Para que ele fugia tanto desse tipo de situação ali, eu vi que realmente tinha mudado. Aí na hora ela ficou tensa, assim, né? Acho que ela não esperava. Com certeza ela não esperava, né? Mas ela disse sim. Para uma pessoa que não acreditava entrar ali com o meu pai do meu lado e ver o Charles no altar me esperando e ver o altar e saber que tudo aquilo estava acontecendo por causa do altar. Então, assim, tudo aconteceu de maneira tão maravilhosa. Não foi isso, assim, a felicidade é saber que a paz, tinha muita paz. Se eu soubesse, se eu tivesse tido a oportunidade de saber que existe um lugar para eu aprender o que eu aprendi na palestra, o que eu aprendi aqui participando, eu teria vindo antes. Se as mulheres empoderadas soubessem que a melhor coisa do mundo é você justamente não ter esse poder todo e poder ter alguém, sabe? Para fazer um cafuné, para falar que vai dar tudo certo, para te abraçar na hora que você está passando uma dificuldade, uma luta. Isso não tem preço. Eu vou ser sincero. Eu não sabia que um casamento fosse algo tão feliz da forma que eu estou vivendo hoje. Eu não imaginava. Hoje eu posso dizer que eu sei o que é um casamento, que é estar bem casada. E, inclusive, os meus pais casaram de novo através da nossa história, do nosso testemunho. Minha mãe também começou a vir na palestra, reconstituiu o casamento e casou de novo com o meu pai.